Oi! Bora então, vou fazer alguns tutoriais de cor de olho, depois vocês já comentem a próxima e vou usar essa caixinha aqui de lápis de cor. Primeira coisa, lápis bem apontado. Vou fazer a base com esse ocre, tá? E depois com o marrom mais escuro eu começo a sombrear. Eu gosto de sombrear aqui em cima, em volta da pupila e nos cantinhos. Agora vamos aumentar o contraste no olho e deixar mais bonito com o preto. Passei ele na pupila, aqui nos cantos, vou passar ele de levinho aqui em cima pra sombrear mais. E o resultado final foi esse. Pra vocês verem que como com um lápis barato e de qualidade você consegue um bom resultado e não precisa de lápis profissional. Oi! Já desenhei o segundo olho, escolhi esse verde água como cor base, sempre bem apontadinho. E agora vou passar um pouco desse outro verde escuro aqui. Em olho claro eu gosto de fazer um pouquinho de marrom aqui perto da pupila. E vamos sombrear de verdade agora com o lápis preto. Eu passo ele na pupila, nos cantinhos e aqui na parte de cima. Se quiser deixar mais pra verde do que verde água, usa um verde clarinho no lugar dele. Ou mistura os dois que nem eu fiz. E o resultado final foi esse. Faz vermelho. Tá. Mas eu vou fazer esse olho meio Naruto que eu acho que vocês gostam. Lápis vermelho bem apontado e vamos a ele pra fazer a base. Vamos começar as sombras com o vinho. Na verdade eu acho que é um vermelho mais escuro, mas também serve. Sombrei como sempre aqui em cima, nos cantos e aqui perto da pupila. E agora pra destacar e fazer mágica, o lápis preto. Como eu quis deixar tema meio Naruto, eu vou fazer esses detalhes aqui no meio. Mas se você não quiser deixar, não deixa, né? É só não fazer essas coisinhas aqui. E ficou assim, qual dos três vocês gostaram mais até agora? Vamos fazer um olho roxo então. Usando só essa caixinha de lápis de cor pra pintar todos os olhos, tá? Vamos lá, peguei o lápis roxo, obviamente, né? Pra fazer a base. E agora eu vou começar a sombrear com esse outro roxo mais escurinho aqui. Só com a primeira sombra já tá bem legal, mas a gente vai melhorar isso passando o lápis preto agora. Eu sempre faço as sombras na pupila, em volta da pupila com a segunda cor, em volta do olho e aqui em cima. E ficou assim, gente. Eu acho que esse é meu favorito até agora. Oi! Vamos fazer esse olho azul então. Vou começar usando um azul claro. Esse azul vai ser a cor base, então eu vou pintar o olho todinho com ele. Agora com o azul escuro a gente vai começar a sombrear. E aí vocês já sabem, né? Sombra aqui em cima, nos cantinhos e aqui perto da pupila. Igual fiz aqui no verde, eu vou pôr um pouco de marrom nesse olho também. E agora eu vou finalizar as sombras com preto. Ih, ficou assim nosso olho azul. E vamos pintar esse olho de rosa que vocês pediram muito. Tô pintando todos com essa caixinha de lápis de cor. Vou começar a fazer a base com esse rosa bem apontado. E aí tem um outro rosa nessa caixinha que é um pouco mais escuro. Eu vou fazer um pouquinho de sombra com ele. E se quiser pode vir até com vermelho pra sombrear mais, vai ficar bem legal. E lembrando que eu sempre faço as sombras aqui em volta da pupila, em cima do olho e nos cantinhos. E agora vamos finalizar as sombras com preto. E o nosso olho rosa ficou assim. Oi. Então vamos fazer um olho amarelo? Eu vou pintar esse aqui hoje. Lápis na mão, vamos começar. Lápis amarelo bem apontado e vamos começar a fazer a base desse olho. Agora eu vou começar a sombrear com esse amarelo queimadinho, que se não me engano chama ocre. Mesmo o olho sendo mais esticadinho, eu sombrei do mesmo jeito, tá? Aqui em cima, em volta da pupila e nos cantinhos. Lápis preto pra finalizar. Eu esqueci de deixar um ponto de luz nesse igual eu fiz nos outros. Então eu vou fazer com a caneta branca. E ficou assim. Conta pra mim qual é o favorito de vocês até agora. E já que vocês pediram muito olho colorido, vamos lá. Lembra sempre de deixar o lápis bem apontadinho, tá? Vou começar passando as cores aleatoriamente. Lembra sempre de pintar com a mão bem levinha pra poder misturar as cores mais fácil. Como tem muitas cores pra sombrear, eu vou usar só o lápis preto. Depois que ele estiver bem apontado, vamos passar ele aqui no meio. Aqui nessa parte de cima. E claro, aqui dos ladinhos também. E esse daqui foi o resultado do olho colorido. O que vocês acharam? Continuando os olhos coloridos, hoje vamos fazer um olho laranja, hein? Já peguei meu lápis de cor. Vou pegar o laranja e o vermelho. E o preto. Vou começar pintando tudo com laranja. E pra ficar bem legal e mais bonito, eu vou fazer sombras com vermelho. Então eu vou passar o vermelho aqui em cima e dos lados do olho. Acho que vai ficar legal colocar um pouco de amarelo nesse olho. Agora eu vou finalizar com o lápis preto. Seria ele aqui no meio e vou passar em todos os cantinhos. E ficou assim nosso olho laranja. Qual que vocês gostaram mais até agora? Agora...